Do dia pra noite, Cora sumiu da porta da casa dela na cidade de Goiás. Mais rápida ainda, veio a reação nas redes sociais. A estátua tinha sido roubada ou sequestrada. Os criminosos exigiam resgate com pagamento em iguarias da cozinha goiana. O sequestrador já fez contato. O pediu 8 litros de piqui maduro, bão, uma gueroba e um quilo de pé de frango. Não era nada disso, nem roubo e nem sequestro. A estátua, feita de barro, seria apenas trocada por uma outra mais duradoura de bronze. A primeira estava derretendo com o tempo e a chuva. A prefeitura, com a nova imagem, queria apenas surpreender a cidade na comemoração dos 19 anos do título Goiás Patrimônio Cultural da Humanidade, que é agora, na sexta-feira. O município encomendou uma estátua em bronze no tamanho real da escritora. Pequenininha, a cora de verdade tinha só um metro e meio de altura. Desta vez de pé e não sentada como a anterior, aliás, muito criticada, porque não se parecia com a coralina de carne e osso. A imagem atual é rica em detalhes da roupa, cabelos, veias das mãos e até das rugas da autora, só revelada ao mundo aos 75 anos de idade. Na reprodução, Cora segura o seu primeiro livro, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Me encomendaram para fazer a escultura da Cora Coralina. Primeiro eu fiz ela na escultura digital 3D. Só depois que eles aprovaram a escultura digital 3D, eu fiz ela em agila. Depois da agila, eu fiz em bronze. Do início até o fim, levou praticamente dois meses para ficar pronta. A nova estátua faz mais justiça à maior poetisa goiana, mas de jeito nenhum paga a dívida de Goiás com a sua filha ilustre. Até porque essa é impagável mesmo.